Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. Em 2018 a Atilibra lançou a linha Sorro com vários itens de papelarias e itens voltados para a organização. Na época eu adquiri o planner para 2019 e também o caderno, eu estou usando os dois lá no trabalho, inclusive o meu caderno já está terminando. Falta bem pouquinhas folhas para ele acabar, já vou ter que substituir aí nos próximos dias. Esse ano a Atilibra deu uma complementada na linha com o lançamento de itens para a organização do ano que vem. E apesar de estarmos ainda no mês de agosto, eu não resisti e já comprei os produtos que vão me acompanhar em 2020. A coleção está linda de viver, o design está super caprichado. Eu comprei novamente o planner e o caderno para usar no trabalho. Em 2019 a coleção era nos tons de verde e rosa. Neste ano os tons predominantes são o azulzinho seco e novamente a presença do rosa, mas no rosa puxando um pouquinho mais para o salmão. O planner e o caderno tem quatro opções de capa, eu já vi as quatro pessoalmente e estão muito lindas. Então são duas capas, que são essas duas aqui, com azul e branco e outras duas capas com rosa e branco. Confesso que na hora que eu fui escolher a capa para o caderno, eu quase peguei uma capinha rosa com branco. Assim, fiquei bem tentada porque está muito bonita, mas acabou que o azul, que é a minha cor preferida, ganhou e acho que ficava bonitinho para fazer parzinho com o planner, já que eles vão andar sempre juntos. Então por isso veio a capinha azul para o caderno também. Toda a coleção está muito delicada, eu acho o custo-benefício dessa coleção muito bom. Os preços são bem convidativos, o planner eu comprei na papelaria Esfera pelo Instagram e eu paguei R$29,90. Ele é bem funcional e muito bonito. Eu já pude perceber que ele está mais completo do que o planner que eu estou usando nesse ano. O miolo em um papel offset 90 gramas, num tonzinho de baunilha, que é esse tom aqui, no amarelinho, que lembra muito papel pólen. Inclusive, pessoal, eu acho que esse planner aqui merecia um vídeo só para ele, para que eu pudesse mostrar ele de uma forma bem detalhada. Então se vocês quiserem um review, me contem aqui nos comentários que eu gravo para vocês. O caderno veio no mesmo formato do caderno lançado no ano passado, um formatinho colegial. Tem aqui no início esse envelope de papel, cartela de adesivos e um miolo de 56 gramas. Confesso para vocês que esse miolo me desagrada um pouquinho. 56 gramas é uma gramatura tão baixa. Eu gostaria muito que a Tilibra fizesse um caderno com essas mesmas características, mas com miolo, igualzinho o do planner. Em um papel de 90 gramas, com essa pauta bem clarinha, nesse cinza e nesse tomzinho de baunilha. Vai ficar tão lindo um caderno assim, né? Vamos torcer, vai que a Tilibra, aí para o ano de 2021, resolve ouvir os meus apelos. O caderno eu comprei na livraria Leitura, aqui de Brasília, e paguei R$14,90. Ainda da coleção, eu peguei também o calendário de mesa. Esse calendário tem uma estrutura aqui atrás, que quando destacado ele fica de pé na mesa, mas eu não vou utilizar ele dessa forma. Os meses são de uma folhinha bem grossa, 150 gramas, e eles são destacáveis. Então, eu vou destacar todos os meses, vou fazer furinhos na lateral, e vou colocar ele no meu caderno, onde eu organizo o conteúdo aqui do canal. É bem importante para mim ter um calendário nesse caderno, na hora de fazer a programação mensal do conteúdo que eu vou publicar para vocês. Então, o calendário vai ser utilizado dessa forma. Eu paguei R$9,90, e também foi comprado na livraria Leitura, loja física, aqui em Brasília. E quando eu estava indo pagar a minha conta, indo para o caixa, com o meu caderno e com o meu calendário, eu me deparei com esses dois itens e não consegui resistir. Esse bloquinho é para planejamento semanal, é um bloquinho que vem 52 semanas, cada folhinha tem 75 gramas, e ele é um pouquinho menor que uma folha de tamanho A4. Eu achei uma graça, e eu gosto muito de fazer listas diárias, do que eu tenho para fazer. Então, nessas listas, que são listas soltas, eu anoto desde atividades mais simples até atividades mais complexas. Então, eu vou tentar para o ano de 2020, reunir as listas da minha semana em uma única folha, assim eu consigo ver o quanto eu fui produtiva, e acho que isso também pode me motivar para aqueles dias que eu estou um pouquinho mais preguiçosa. Esse aqui é um bloquinho de adesivos, muito bonitinho. São 12 folhas de adesivos, são 4 modelinhos diferentes de folhas, então vem um total aí de 3 folhinhas para cada modelo. Aqui na frente diz que é um total de mais de 130 adesivos. Eu achei os adesivos com um tamanho ótimo, é um tamanho pequenininho, então ocupa pouco espaço no planner e no caderno. Achei muito bonitinho, e como ele tem um tamanho mais compacto, dá para levar ele ainda no envelope de papel que tem aqui na frente do caderno ou do planner. Achei uma verdadeira gracinha. O bloquinho de adesivos foi R$6,90, e esse bloco aqui de planejamento semanal foi R$14,90. Eu já dei uma olhadinha lá no site da Tilibra e vi que tem outros produtos para essa coleção aqui. Vi que tem estojo. Para quem não gosta de planner, tem agenda, tem blocos de anotação, tem cadernos argolados, tem cadernos em outros tamanhos, também tamanhos menores. Está tudo de muito bom gosto, né? Essa paleta de cores linda, dessa combinação do azul seco com rosa, que eu achei super elegante. Eu encerro por aqui, mas a gente segue conversando nos comentários. Me contem a opinião de vocês, o que vocês acharam desses produtos, e se vocês querem review detalhado de algum deles. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos! Tchau! 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 Tchau!